Não deixe que ninguém desmereça Aquilo que só você tem Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra a cabeça Não deixe que a mente se esqueça Daquilo que só você é Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra a cabeça Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra a cabeça A soma das forças é de suma importância Nenhuma peça pode faltar Assim como o sol é claro Todo ser errado E isto nada pode mudar Entre as constelações Entre mais de milhões Não existe um, todo um é uma peça Do quebra a cabeça Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra a cabeça Não deixe que ninguém desmereça Aquilo que só você tem Cada um é um, todo um é uma peça Quebra a cabeça Quebra a cabeça Quebra a cabeça Não deixe que a mente se esqueça Daquilo que só você é Você tem Cada um é um, todo um é uma peça Quebra a cabeça Quebra a cabeça Cada um é um, todo um é uma peça Quebra a cabeça A soma das forças é de suma importância Nenhuma peça pode faltar Assim como o sol é claro, todo será errado E isto nada pode mudar Entre as constelações, entre mais de milhões Não existe um que seja igual a você Cada um é um, todo um é uma peça Do que é pra cabeça Cante aí! Cada um é um, todo um é uma peça Do que é pra cabeça Cada um é um, todo um é uma peça Do que é pra cabeça Eu sou maior do que era ontem Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério do silêncio Somente o tempo vai me revelar Eu sou maior do que era ontem Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério do silêncio Somente o tempo vai me revelar Vai me revelar As cores mudam As mudas se crescem Quando se desmudam Quando não se esquecem Daquelas cores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro Paria a ouro Estranhos existindo entre mistérios e sinandes Evoluindo a cada lua A cada sol Se é certo, você é rei Se sou fulido ou se sou rei Só me detendo a voz do tempo Saberei Eu sou maior do que era ontem Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério do silêncio Eu sou filho do mistério do silêncio Somente o tempo vai me revelar Mas agora eu sou maior do que era ontem O que era ontem Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério do silêncio Somente o tempo vai me revelar Cada um é um Cada um é um Todo um é uma peça Quebra a cabeça Cada um é um Todo um é uma peça Quebra a cabeça Ai eu sou maior do que era ontem Eu sou maior do que era ontem Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério do silêncio Eu sou filho do mistério do silêncio Somente o tempo vai me revelar Eu sou maior do que era ontem Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério do silêncio Eu sou filho do mistério do silêncio Eu sou filho do mistério do silêncio Somente o tempo vai me revelar Eu prefiro ser essa merda louvosa e amulante Tô que ter aquela velha opinião Tô que ter aquela velha opinião Eu quero dizer o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa letra não fosse um fulgante Tô que ter aquela velha opinião Tô que ter aquela velha opinião Por quê? Por quê? Por que eu sou maior? Eu sou do tempo que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou filha do mistério do silêncio Só a meio tempo vai me revelar quem sou Pois cada um é um Todo mundo é uma peça Do que a minha cabeça Pois cada um é um Todo mundo é uma peça Do que a minha cabeça Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Mais uma vez Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Começou por ter um pouquinho, já dá um abraço, um beijo. É um abraço, é um abraço, é um abraço, é um abraço, é um abraço. Beleza!